Para garantir mais inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, foi reformulada a lei que trata da fiscalização sobre a cota legal em empresas. Agora, auditores do trabalho devem acompanhar desde o processo de contratação até o eventual desligamento do empregado. Há dois meses, Sabrina começou a trabalhar numa empresa de refrigerantes. A jovem, que tem problema de audição, trabalha na área administrativa. O talento e o currículo de Sabrina também foram fatores decisivos na hora da contratação. Eu deixo muito ajudar um ao outro, no que eles precisam, eu estou lá. Então, é uma oportunidade muito grande que eu agarrei e pretendo seguir daqui para frente. Além de Sabrina, outras 29 pessoas com deficiência trabalham aqui. E mais 60 vagas estão abertas. Agora, a empresa vai investir em qualificação. A maior dificuldade é contratar esse profissional e encontrar esse profissional preparado no mercado de trabalho para assumir reais posições nas empresas. A lei que trata do assunto determina que a empresa, com 100 ou mais funcionários, está obrigada a preencher de 2 a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. A medida tem surtido efeito. As contratações aumentam a cada ano. Mais de 26 mil pessoas com deficiência entraram no mercado de trabalho em 2009. No ano seguinte, foram mais de 28 mil pessoas. Em 2011, este número cresceu 19%. Hoje em dia, já tem essa conscientização. Tanto pela fiscalização, porque essa lei é muito antiga, as empresas já deveriam estar inseridas. Algumas já tem realmente no seu quadro, já tem na sua seleção, no quantitativo. Mas algumas estão atendendo. Umas com dificuldade de atender. Outras já estão sendo conscientizadas, mais ou menos. E para garantir maior inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e combater a discriminação, o governo federal reformulou a lei que trata da fiscalização das cotas de trabalho em empresas. Agora, auditores do trabalho devem acompanhar desde o processo de contratação da pessoa com deficiência até o eventual desligamento do empregado. Em primeiro lugar, ele vai ter uma maior uniformidade na aplicação das leis que já existem sobre a questão da pessoa com deficiência. Com essa uniformidade, a gente espera uma melhor qualidade, não só da fiscalização da lei de cotas, mas na inclusão dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a manutenção dessa pessoa no emprego de forma realmente inclusiva e não somente para cumprir cota.